A polícia civil desencadeou na manhã desta quinta-feira a operação Tormenta. A ação teve como alvo a JB Comércio e Serviços Ambientais, uma empresa terceirizada do Departamento de Esgotos Pluviais, o DEP. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de condução coercitiva contra sócios de empresas contratadas pelo órgão. O objetivo da operação era combater crimes contra a administração pública e as licitações na Prefeitura de Porto Alegre. Foram sete mandados de busca e apreensão em duas empresas contratadas pelo DEP. A principal suspeita é de que a JB não executava os serviços e repassava o trabalho a outra empresa, a Ambiental BR, que não tinha qualquer ligação com o órgão e também é investigada. Uma das empresas não existiria, de fato, embora tendo contratado formalmente com o DEP, e que outra empresa, de fato, estaria prestando os serviços e haveria uma confusão patrimonial. É evidente que muitas das pessoas leigas vão perguntar, mas qual é o problema? O problema é, dentro de um procedimento estatório, um procedimento de licitação com o Poder Público, existe uma série de garantias, existe uma série de questões até mesmo trabalhistas, né, que devem ser obedecidas. A investigação da Polícia Civil apontou ainda irregularidades em contratos e na execução de serviços de limpeza de bueiros e hidrojateamento. Existe a questão da contratação no valor de R$ 775 mil, também veio aos autos um questionamento bastante forte por parte da atual intervenção que estava ocorrendo no DEP, que haveria uma impossibilidade física da realização destas tarefas de hidrojateamento, o que também está constando dos autos. Não é uma possibilidade física de ser realizada esta tarefa, o que levaria a um indicativo de que a tarefa, embora atestada, em tese não teria sido realizada. Segundo o Departamento Estadual de Investigações Criminais, esta deve ser apenas a primeira fase da operação. A Polícia Civil ainda deve investigar servidores envolvidos no esquema que trabalham ou que tenham trabalhado no órgão.